Segurança nas Olimpíadas, fronteiras e combate à corrupção. Estes foram os principais temas tratados na reunião de hoje, entre os ministros e o presidente em exercício, Michel Temer. Quase três horas foi o tempo que durou a reunião do Núcleo Institucional do Governo, criado para tratar de temas comuns dos Ministérios da Justiça e Cidadania, da Defesa, das Relações Exteriores, da Casa Civil, do Planejamento, da Transparência, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Advocacia Geral da União. Durante o encontro, a segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi tratada. Colocamos ao presidente absoluta tranquilidade em relação à segurança das Olimpíadas com a edição da medida provisória por parte do presidente Michel Temer. A questão em relação ao Rio de Janeiro, a necessidade de recursos ao Rio de Janeiro foi solucionada. Tranquilizamos novamente, não só o presidente, todos os ministros, mas a sociedade brasileira, os turistas que vêm ao Brasil, a total integração das agências de inteligência em relação ao terrorismo. Além da segurança dos Jogos Olímpicos, os ministros também discutiram a segurança das fronteiras. O governo estuda um novo plano para essas áreas e, assim, intensificar o combate aos tráficos de armas e de drogas e ao contrabando. Nessa reunião do núcleo institucional, nós tivemos a oportunidade já de avançar, avançar no sentido da troca das informações que cada um dos ministérios ficou como lição de casa na reunião anterior, para que nós possamos, a partir de meados do mês que vem, começarmos de forma permanente um novo plano de atuação permanente. Isso é o mais importante, por isso eu faço questão de salientar, nas nossas fronteiras. Também foi reafirmado o compromisso do governo no combate à corrupção. A expectativa é trazer de volta o dinheiro desviado. Já nesse sentido, foi pedida a revisão do acordo de leniência, que é a colaboração entre empresas envolvidas em crimes e a justiça. O Ministério da Transparência hoje depositou com a Casa Civil um projeto que revê o marco legal do acordo de leniência, com exigências mais claras, com exigências mais severas, de sorte a responder ao compromisso do governo de apoio inequívoco à Operação Lava Jato e às instituições que dela fazem parte.